Ai cara, tá tão calor esses dias, ai eu tô ficando esgotado, ai mas ainda bem que na minha sala de vigia tem ar-condicionado, ai é tudo que eu precisava, eu acho que hoje eu não vou sair da minha sala, vou só ficar lá, tranquilo, naquela sala geladinha, ai meu Deus do céu, ai eu tô suando, nesse uniforme de vigia não dá não, ainda mais nesse calor, eu acho que tá fazendo uns que? uns 29 graus a noite, ai eu tô morrendo de calor, tá, que seja, ai eu tenho que ir logo, ir pra minha sala, eu quero beber uma água bem geladinha, e entrar na minha sala geladinha, ai eu vou ficar tão feliz com isso cara, ai eu tava precisando, eu necessito disso, olha lá meu chefinho, chefinho! que desiste! ai, 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 vai dar surto em outro, ai meu telefone precisa de telefone de novo é, pera ai, deixa eu acusar, ah, deixa aqui, pronto, era cobrança, então, é, você me deu um surto garoto, para com isso, essa coisa ai é, 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 é que, é que você não tava me escutando, ai eu vi o desenho, esse desenho ai atrás de você, ai eu falei, o que, o que que é isso? eu falei, é, mas, mas por que você tá dizendo não pro meu aumento? Isso não é verdade isso é verdade, eu sempre digo não pro seu aumento, mas eu achei um absurdo ainda retratarem isso daí, como é que as pessoas conhecem assim, essa coisa? é mesmo, hein, essas crianças são muito inteligentes, chefe, sei lá, eu acho que elas observam tudo e tá meio invertido aí, né, geralmente sou eu que tô com raiva e você que tá calminho pedindo aumento não, é por causa que eu fico nervoso também, chefe, eu fico nervoso porque você não me dá aumento ah, é, faz sentido, eu fico calminho quando eu digo, ah, mas eu tenho motivos pra não me dar aumento tá vendo? eu vou começar a pedir pra essas crianças e pedirem pra você me dar aumento e o pior é que elas já me pedem nas redes sociais, eu fui ver meu Twitter, Instagram, tava lá todo mundo dizendo por que você não dá aumento pro Vigia e tudo mais, e não, não vou dar aumento pro Vigia, ele não merece que eu mereço sim, você tem que me dar aumento claro que você tem que me dar aumento quando você merecer eu não entrego, até lá, não vai ter aumento não ai, tá bom, tá bom, eu já tô acostumado com isso mesmo, agora eu vou ficar, sei lá, vou ter dificuldades pro meu trabalho, como que eu não tenho aumento, eu posso até passar mal da saúde ah, vai passar mal de saúde? se você é mal de saúde, menos tempo trabalhando, menos tempo trabalhando, não tem por que ter salário o quê? como assim? sim, bem, e você ganha o salário, e por causa pra eu esquecer que você ficou roubando minha moto e me encher da paciência ai, tá bom, chefe, pode deixar você nem chegou a ler quem foi que escreveu tá, Trixie o nome dele é legal, ele desenha bem também gostei de desenhar eu achei o desenho muito bonitinho eu também achei bonitinho fizeram até outro lá, mas eu resolvi não colocar aqui, porque é uma longa história mas de qualquer forma, trabalho direito, eu vou tentar relaxar um pouco a mente, que o meu psicólogo disse que eu tô me estressando demais é, eu acho, é bom você me dar um aumento pra não se estressar não começa não, ele disse pra eu não me estressar tá bom, eu hein eu só fui aqui dar um palpite, que se ele me desse um aumento eu tenho certeza absoluta que ele não ia ficar tão estressado assim é, é, e de certeza eu, né, se eu recebesse o aumento do meu chefe, eu não ia ficar estressado não, eu ia ficar cada vez mais feliz ai, ai, mas que seja então, ai, deixa eu ir pra minha sala que tá muito calor eu estou derretendo de calor e eu preciso chegar urgentemente na minha sala ai, cara eu tô suando muito muito mesmo ai, olha ela ali ai, tá deixa eu fechar as portinhas da minha sala e cadê o ar condicionado não tem ar condicionado não, eu pensei que tinha ar condicionado aqui ai, cara, e agora? ah, isso aqui serve como ar condicionado também é, é peraí que que é o fantasma? ah, pra ele não ver fantasma ele pode acabar fantasma ih, ih, ele viu, ele viu ih, 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 ih quem viu o que? o que ele tá falando? cadê ele? fantasma assombração vai embora eu não quero nada não que assombração fantasma ei, ei vizinha o que foi que você tava aí passando de mansinha assim ele não me viu, ele não me viu quando eu te chamei você saiu correndo ah, assombração voltou assombração? o que assombração? aquela assombração que ficou me chamando naquele dia que nada não é assombração sou eu fantasma sou eu porque você tá me assombrando vizinha eu pensei que eu queria ser amigo eu tava na minha sala te chamando eu vi você passando aqui eu resolvi te chamar bem que eu pôo disso enfim o que que ele disse? ah, ele disse pra conversar com você que tava tendo um probleminha aqui ah, probleminha? como assim probleminha? ele mandou avisar que era pra eu dizer pra todo mundo pra ter cuidado com o Rock e Bone o Rock e Bone? como assim ter cuidado com o Rock com o Rock e Bone? é, porque de acordo com o Popom alguém roubou o banjo do do Rock e Bone ele tá muito estressado procurando quem é que foi que roubou o que? é sério isso? quem foi que pegou o banjo do Rock e Bone? ah, ninguém sabe por isso que o Rock e Bone tá perguntando a todo mundo mas o Popom disse que ele ouviu o Rock e Bone falando essas coisas daí ele tá suspeitando que possa ser você não foi o Popom? é? também acho que é estranho isso viu? ah eu? mas não fui eu como eu pegaria isso aí? eu nem sei onde tá bom, eu não faço a menor ideia mas se eu fosse você eu tentaria conversar com ele calmamente e tudo mais pra explicar a situação ai, tá bom, tá bom eu acho que quando eu ver ele eu vou tentar falar com ele ótimo, eu vou eu acho que eu vou aproveitar esse meu tempo livre e vou procurar porque se eu achar eu posso entregar pra ele e dizer olha, o vizinho não fez nada de errado né Popom? ah, você disse então vamos lá até mais tá bom até mais mas e agora onde é que tá esse tal de banjo quem pegou o banjo do Rockstar Bone? nossa mínima ideia mas já que, né que ele quer falar comigo ele acha que fui eu tenho certeza absoluta que daqui a pouco ele vai aparecer aqui eu não vou dar nem nem o que? nem três minutos quer ver, ó um, dois onde que tá meu banjo? é, é eu acho que ele tá eu acho que é eu acho que é eu vizinho oi oi o Rockstar Bone você não vai acreditar no que que aconteceu comigo o que que aconteceu com você? eu perdi meu banjo meu banjinho querido você perdeu seu banjo? eu não sei o que aconteceu mas ele se foi e eu tô achando que ele roubado foi que, roubaram ele? como assim? roubaram o meu banjo e botaram no lugar eu tô procurando que nem louco não consigo encontrar estou suspeitando que possa ser alguém daqui então eu tô investigando por aí ah, tá é que o fantime ele disse que você tá desconfiando de mim mas eu não pegaria seu banjo não eu sei eu sei que você é amigo eu sei que você é amigo e eu não posso suspeitar mas nenhuma dessas coisas eu posso descartar você da pixaria tá querendo me assombrar essa parte eu só falei para rimar ah, ah, tá mas, mas não fui eu não eu, eu, pra que eu pegaria seu banjo? eu sei que você é amigo e eu confio em você não há motivo de eu duvidar de que você possa ter feito isso mas o que eu tô pensando é que eu devo estar errado ah, por que você deve estar errado? porque eu estou vendo aquilo aquilo? o que? ah não fui eu você pegou meu banjo já querendo pendurar fazendo ali de frente sem poder ele usar eu quero meu banjo ou vigia deixa eu entrar é, mas não fui eu não eu vou pegar você e eu vou te amassar agora que eu não vou abrir abre a porta vigia tá, mas você pega seu banjo e sai, hein pegar meu banjo e sair? é eu vou pegar meu banjo e tacar na tua cabeça vigia eu vou me tacar abre a porta vigia não, eu ia abrir pra você e pegar mas não fui eu que peguei o Rockstar Bunny ah, é? se não foi você então por que está ali? eu não faço a mínima ideia foi alguém que colocou minha sala fica aberta direto quando eu não tô aqui então quem foi que pegou? eu não faço a mínima ideia quem foi que pegou quem deve ter feito isso com você? eu vou saber algum animatório que não gosta de mim animatório que não gosta de você e a gente já cuidou é o que? é, ué a gente tinha feito as fases e você faz uma coisa dessa ai, mas não fui eu não o Rockstar Bunny tá bom, pode ir lá pegar não fui eu e qualquer coisa eu iria falar pra você que fosse eu que peguei mas já que não fui eu pode pegar tá vendo? isso parece suspeito não faz nem com tanto sentido colocou num lugar fresco e e tudo pronto vazio se fosse para enfeite você iria colocar num lugar onde pudesse ver e não podia se preocupar mas foi um lugar bem fácil até mesmo de eu olhar olhei pela janela e consegui encontrar está muito errado eu não sei o que dizer eu acho que alguém tá querendo ferrar você é, eu acho que é isso alguém tá armando pra mim eu tenho certeza absoluta você me disse talvez que tá tendo um problema com a balorazinha que tá de olho em você fazendo muita coisa querendo te assustar e você não tá podendo se proteger eu acho que é ela eu acho que ela tá querendo fazer pior tá querendo me fazer pensar em você ser mal querendo pegar meu banjo trazendo aqui pra aqui então você vai fora daqui é, é, é tá bom mas então é o seguinte você sabe que não fui eu né bom eu suspeito que não seja você mas por favor me prove que estou certo ai meu Deus para de falar cantando meu Deus eu tô irritando me desculpe eu só sei cantar mas você eu tenho que suspeitar porque por mais que essa coisa seja meio óbvia assim eu não posso descartar tudo que veio contra mim ai tá bom então eu eu vou arrumar um jeito de te provar tá bom eu tenho certeza que deve ter sido a balora tudo bem até confio então eu vou sair daqui eu vou por meu palco já que eu consegui vir aqui eu trouxe o meu banjo e agora eu vou cantar porque é o que resta pra eu fazer tá bom é isso no vivo tchau 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 eu hein eu hein mas peraí o que foi isso eu não tô entendendo quase nada o que foi o animatronic que pegou o banjo do Rockstar Bonnie e trouxe pra aqui pra tentar falar que fui eu que que peguei o que foi o animatronic 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 que foi o animatronic